Música O produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, ficou em 1% em 2017. O resultado, divulgado pelo IBGE, foi registrado após duas quedas seguidas. O desempenho confirma que o Brasil saiu da recessão, com o PIB registrando no ano 6 trilhões e 600 bilhões de reais. Em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o resultado do PIB e as perspectivas da economia brasileira em 2018. Vamos ver como foi. É um crescimento importante porque nós saímos de uma recessão, isto é, de uma queda de produto de 3,5% em 2016. Então, para sair de menos 3,5% para mais 1% já é um avanço grande e mostra que a economia está acelerando, está crescendo cada vez mais. E isto faz com que nós estamos, estamos entrando, portanto, em 2018 com um crescimento forte, sólido, o que dá a base e confirma as nossas expectativas de um crescimento do produto de 3% no ano de 2018. Portanto, nós tivemos um crescimento apenas para sumarizar em 2014 de 0,5%, 2015 de menos 3,5%, 2016 menos 3,5%, 2017 já 1% positivo e 2018 3% positivo. Isso é da maior relevância. Essa atividade atingiu, digamos, o mínimo, a atividade econômica aí no meio de 2016, quando o produto ainda estava caindo e a partir daí começou a se recuperar gradualmente a partir de então. Então, nós temos aí medidas, seja o produto do ano, que é o PIB, de 1% comparado com o ano de 2016, mas se nós pegarmos comparação trimestre a trimestre, também é a mesma coisa. Um trimestre, por exemplo, o último trimestre de 2017 com o último de 2016 ou trimestres anteriores, resumo, sempre com um crescimento muito forte. Se nós olharmos aqui os diversos componentes, a indústria, serviços e comércio, nós vamos ver tudo isso crescendo mais ou menos em paralelo. Isso é muito importante, porque quando o crescimento começa, quando ele começou, por exemplo, no início de 2017, num primeiro momento, por exemplo, a atividade agrícola estava muito forte, mas a indústria não tinha reagido ainda, estava um pouco mais fraca, o setor de construção civil, inclusive, tinha caído um pouco no início do ano, mas com o tempo e a consolidação do crescimento, todos os setores estão mostrando crescimentos expressivos. O consumo está crescendo, o consumo das famílias, o investimento está crescendo bastante, houve um crescimento forte do investimento no último trimestre, comparado com o trimestre anterior, portanto, o investimento está crescendo, o que significa que as empresas e os investidores estão, de fato, com dados sólidos e apostando que o Brasil vai crescer, de fato, fortemente, em 2018. Por quê? Porque já estão investindo exatamente visando atender a este crescimento. Portanto, é um dado da maior relevância e que nós estamos vendo, então, que todos estes segmentos estão subindo gradualmente. O consumo das famílias é que tem uma variação um pouco diferente, inclusive porque tem outros componentes que influenciam o consumo do ponto de vista dos diversos períodos da economia. Teve agora esse novo evento do Black Friday, que começou a ser mais relevante do Brasil. Então, as vendas sobem um pouco, portanto, o consumo das famílias sobe um pouco no Black Friday, cai depois, modificando um pouco o comportamento durante o correr do ano. Nós tivemos também a questão da liberação do FGTS no início do ano, que também influenciou bastante o consumo ali. Mas, em resumo, o fato concreto é que a atividade como um todo está crescendo em todos os segmentos. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. Porque elas estão comprando duráveis e, muitas vezes, assumindo financiamentos, etc., porque estão acreditando e apostando na sua própria capacidade de pagar tudo isso. Por quê? Porque a economia está crescendo. Portanto, eles estão apostando cada vez mais, toda a população, de que a renda vai continuar crescendo. O consumo de bens duráveis é, digamos, um investimento da família, da mesma maneira que a compra de máquinas e equipamentos, etc., é um investimento por parte das empresas. Portanto, investimento no sentido de ser algo que é comprado, exatamente como o próprio nome indica, para ser usado durante alguns anos e que também o pagamento é parcelado durante algum tempo. Portanto, é algo que envolve um planejamento, uma visão do que vai acontecer no futuro. O investimento em construção civil também crescendo, o que é novo, porque a construção já tinha começado, mas o investimento na construção civil ainda estava moderado. Por quê? Porque na construção civil, em toda a recessão, tinha sido acumulado um estoque muito grande de imóveis. Pronto. E demandou-se um certo tempo para que esses imóveis fossem, de fato, desovados. Isto é, as empresas, de fato, começassem a vender todos esses imóveis, esgotassem os estoques para fazer lançamentos novos. Só que agora, no último trimestre, isso já começou e começou forte. Então, o investimento em novas construções, novos lançamentos no último trimestre já foi também bastante forte. Então, este é o quadro, inclusive, distribuí. Agora, estamos distribuindo aí os gráficos, mostrando tudo isso. Nós podemos aí, depois, em seguida, comentar aí com calma, porque, de fato, os gráficos mostram claramente esta trajetória aí de recuperação. E de recuperação bastante forte da economia em todos os setores de atividade e também pelos diversos segmentos da sociedade, sejam empresas, sejam as famílias e etc. Basicamente, é isso que eu gostaria de sumarizar e depois conversar um pouco também agora com vocês e atender aí algumas dúvidas e questionamentos e também alguns esclarecimentos sobre os gráficos e etc. O que é que tem uma questão técnica aqui no gráfico da construção civil, no sentido de que, enfatizando que o dado é positivo do último trimestre, apesar de um problema do desenho do gráfico. Olha, o investimento da construção civil, ele está em números negativos. Esse é o último componente que faltava mostrar crescimento positivo, pelo menos desde 14, que nós estamos vendo aqui no gráfico. Esse é o último componente que faltava mostrar crescimento positivo, do ponto de que o crescimento está completamente espalhado em todos os setores. Só repetindo, o último componente que faltava mostrar crescimento positivo era esse investimento em construção, e aconteceu nesse trimestre. Bom dia, Eduardo Rodrigues do Estadão, Agência de Estado. Bom, ministro, o crescimento de 1% veio no piso das expectativas de mercado. Queria saber do senhor se poderia ter sido um pouco melhor no último trimestre, o que aconteceu para ficar só no piso de 1%. O senhor falou que o investimento voltou a crescer no final do ano, mas ainda foi a menor taxa de investimento na série histórica do IBGE, desde os anos 90. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, enquanto isso, essa menor taxa de investimento pode até prejudicar o crescimento desse ano, está partindo de uma base muito baixa. E queria um comentário seu sobre a Mutes, que se o senhor já se reuniu com os técnicos da agência, se está esperando ainda para essa semana ou para a semana que vem uma revisão da nota brasileira. Obrigado. A primeira foi? Sobre o crescimento ter ficado no piso das expectativas. Ah, sim. Em primeiro lugar, o crescimento de 1% foi exatamente a expectativa que nós tínhamos divulgado e a expectativa do Ministério da Fazenda. Então, do nosso ponto de vista, o crescimento foi exatamente dentro das expectativas. Portanto, confirmando tudo aquilo que vínhamos dizendo e todas aquelas previsões, e confirmando agora a nossa previsão de 3% para o ano de 2018. Portanto, isto, do nosso ponto de vista, é um dado positivo e que confirma exatamente essa taxa de crescimento elevada. Em relação ao investimento, é importante notar que, como eu mencionei, o investimento que estava abaixo, de fato, ele reagiu no último trimestre. Ele cresceu forte no último trimestre. Ele cresceu 2% sobre o trimestre anterior. Então, é um crescimento forte, é um indicativo muito grande de que, exatamente respondendo a sua pergunta, de que as empresas já estão investindo visando a atender esse crescimento de 2018 previsto. O fato de se o investimento durante o ano todo, comparado com o ano anterior, sim, porque ele veio numa trajetória de queda do ano anterior, e, portanto, começou a crescer forte no final do ano. Por quê? Porque, devido exatamente a uma recessão muito forte, que é a maior da história do Brasil, que o PIB brasileiro caiu fortemente, aí mais de 7%, quase 8% durante esse período todo, criou sua capacidade ociosa nas empresas muito grandes. Então, num primeiro momento, o que é absolutamente normal, as empresas começaram a usar a sua capacidade já instalada para aumentar a produção. E depois, no momento em que o país continua a crescer e as previsões de crescimento estão fortes, Então, aí sim, as empresas, no último trimestre, começaram a investir fortemente para o crescimento de 2018 ser ancorado por um impacto produtivo adequado, e, portanto, as empresas já investiram, sim, no final do ano, no último trimestre. Houve, portanto, um período de retração de investimentos, porque estava se ocupando a capacidade ociosa, mas isso já terminou e as empresas já estão investindo forte, o que é um sinal extremamente positivo. Em relação à questão da Moody's, a pergunta se refere à nota de crédito, O que é meramente, agora estamos prosseguindo com as conversas e a Moody's esteve aqui, nós conversamos, etc. É normal, na medida em que a Standard & Poor's fez o seu movimento de nota de crédito, um rebaixamento, o VFIT, e agora a Moody's está fazendo os seus estudos e absolutamente normal, porque as agências estão dizendo duas coisas. Primeiro, mantendo uma posição de cautela, o que é compreensível. A cautela por quê? Porque eles colocam três condições para que a nota de crédito do Brasil volte a crescer. Primeiro, o país estar crescendo. Bom, isso já começa a acontecer. Então, eles vão aguardar durante o correio do ano para esse crescimento, de fato, se consolidar e os números, de fato, se mantiverem. Mas os analistas das agências concordam de que a previsão deles também é que vai crescer. Mas a agência tem que esperar os números, de fato, serem divulgados para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a reforma da Previdência, principalmente com a intervenção no Rio de Janeiro. A reforma deverá ser votada após o final da intervenção no Rio. Portanto, existe uma posição de cautela, porque todos concordam, nós também, de que a reforma da Previdência é fundamental. E de que, a longo prazo, a dívida pública brasileira e a trajetória fiscal do país é muito vinculada à Previdência. Isto é, não há dúvida de que se a reforma da Previdência não for aprovada, nem este ano, nem o ano que vem, etc., Nós teremos uma situação fiscal difícil nos anos subsequentes. E o que as agências apontam é isso e é o que nós estamos dizendo há muito tempo. Não tem nada de novo aí. De fato, a reforma da Previdência precisa ser aprovada. Estamos defendendo isso de mais de ano, desde que foi apresentada lá no final de 2016. Então, até aí, absolutamente normal, de acordo com o que nós estamos pensando. E eles colocam uma outra questão, também compreensível, onde eles dizem, olha, vai haver eleição no final do ano. E nós precisamos ver, exatamente, qual será a política econômica adotada pelo presidente eleito em 2019. E também é razoável, não é? É importante que as políticas econômicas adotadas em 2019 sejam prosseguimento dessa trajetória de reforma, de consolidação fiscal, de investimento em melhora da produtividade, etc., que está sendo feita no momento. Então, as agências de rating, em última análise, confiram os nossos pontos. Não há dúvida que, em primeiro lugar, é importante, sim, aprovar a reforma da Previdência. O país já está crescendo. Então, isso vai ser também um fator relevante para as revisões de nota à frente. E, evidentemente, que o que o próximo presidente for fazer em termos de política econômica será importante para o país nos próximos anos. Não, a Moody's não se pronunciou ainda. Eu disse que é natural a nota dada pela S&P e pela FIT. A Moody's ainda não divulgou a nota. Ministro, bom dia. Duas perguntas. A primeira é que a gente verificou, nesse último trimestre, uma queda drástica no consumo. Eu queria entender por que isso aconteceu. O senhor fala da Black Friday, mas ela pega esse período em que aconteceu nesse finalzinho do ano para o consumo. Os analistas viram isso com um pouco de ceticismo. E queria também perguntar para o senhor se isso acontece no momento que a gente tem o menor juro histórico, que está em 675, se não seria o momento de interromper a queda da Selic. E por que nem isso está ajudando, se nem isso é suficiente? Não. Duas coisas. Em primeiro lugar, a questão do Black Friday. Tivemos uma discussão interessante hoje de manhã, porque isso cria problemas de desacionalização. O problema sazonal fica mais complicado pela influência maior do Black Friday. E os técnicos ainda estão analisando como isso pode influenciar exatamente essa questão. Apesar de estar no trimestre, mas ele concentra muito as vendas num determinado momento e dias. Então, isso altera um pouco todo esse cálculo do ajuste sazonal. Portanto... Oi? No consumo. Apenas no consumo das famílias apenas. Pois bem. O resto não tem muitas dúvidas. Além do mais, como eu mencionei, existiu uma certa antecipação de consumo no início do ano, em função exatamente da liberação do FGTS e outras medidas. Então, que era normal que as famílias, antecipando as suas necessidades de consumo, que é bom, anteciparam as suas necessidades de consumo com o FGTS, mas no momento em que depois continuar a obter os seus rendimentos, mesmo com a economia crescendo, como eles já tinham atendido uma certa parte da sua necessidade de consumo, moderou um pouco o consumo no final, poupando um pouco mais o que é bom para a economia. Portanto, isso mostra que, inclusive, o próprio processo de liberação do FGTS funcionou bem no sentido que permitiu uma aceleração do consumo no momento em que era importante, inclusive para a economia, no momento em que a economia estava começando ainda a recuperar, e já se solidificou agora as pessoas que tinham antecipado um pouco o consumo. A pessoa ia comprar lá, digamos, um fogal durante o ano, antecipou, comprou logo no início do ano, porque recebeu o FGTS ou uma geladeira, ou o que for, e evidentemente deixou de comprar no final do ano. Mas é um exemplo, e isso se repete, evidentemente, em diversos itens de consumo duráveis ou não duráveis. Mas, de qualquer maneira, o fato é que a trajetória está boa, correta, e as empresas estão sentindo as vendas crescendo e estão investindo exatamente por isso. SELIC, o seu ponto sobre a SELIC, qual é exatamente? Você me disse... Olha, o Banco Central, ele não reage, não pode reagir nenhum Banco Central do mundo em função de um dado pontual e, principalmente, um dado como esse, como eu mencionei, que está refletindo meramente uma antecipação de consumo por causa, como eu disse, do FGTS. Então, isso houve uma queda temporária agora, além da questão que confunde um pouco os dados do Black Friday. Mas, em dito isso, o que o Banco Central faz é olhar a trajetória e os seus modelos que preveem a atividade econômica à frente. Porque o Banco Central, quando toma uma decisão, ele aumenta ou diminui ou mantém a SELIC, que o efeito disso na atividade econômica se dá vários meses à frente. É a chamada defasagem da política monetária. Então, o Banco Central está olhando o consumo que será afetado pela taxa de juros vários meses à frente. Segundo os modelos de projeção do Banco Central, esse consumo está forte. É o que justificou a sinalização do Banco Central de que pode parar. A decisão, evidentemente, só vai se dar no próximo cupom. Mas ele já deu um alerta que é possível até que possa parar, porque eles veem uma atividade econômica forte à frente e um consumo forte à frente, exatamente no momento em que as medidas da SELIC agora teriam impacto na economia. Exum, esses fatores agora estão reagindo à SELIC de vários meses atrás, do início do ano passado, e agora o movimento de SELIC agora vai impactar vários meses à frente, no momento em que os modelos do Banco Central indicam, como os nossos, que a atividade vai estar bastante forte. Ministro, duas perguntas. Uma delas é a renda per capita cresceu 0,2%, e parece muito pouco, ainda um resultado muito tímido, ainda mais considerando o que o senhor mesmo falou, de que foram dois anos de recessão muito forte e de muita perda de renda do brasileiro. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco esse desempenho fraco da renda per capita. E a outra questão é que o senhor, durante muitos meses ao longo do ano, disse que a economia brasileira encerraria esse ano crescendo a um ritmo de 3%, da ordem de 3%, que efetivamente não está ocorrendo. Tanto pela comparação trimestral com o igual trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2%, e na margem não chega a 1%, dá menos de 0,5% de crescimento. Então, o ritmo de crescimento efetivamente se desacelerou no último trimestre do ano. O desemprego agora em janeiro também deu um soluço, aumentou, e mesmo dessazonalizando, veio abaixo do que o mercado estava projetando. Não havia uma percepção exagerada sobre esse ritmo de recuperação da economia brasileira? Olha, em primeiro lugar, o ritmo está forte, tanto que estamos, na realidade, mantendo a nossa última previsão de crescimento de 3% em 2018, que é até superior à previsão que tínhamos no período onde você se referia para crescimento em 2018, o que significa que a atividade econômica está crescendo fortemente. Devido a essas questões que nós estamos mencionando de variações interanuais, seja a questão do FGTS, seja isso, seja aquilo, variações de investimento de um setor ou de outro, o que, então, pode, de fato, ter variações pontuais no crescimento trimestral. Então, o crescimento trimestral, se nós olharmos aqui, do trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, está um pouquinho acima de 2%. Então, está na linha do que estávamos falando que poderia se aproximar em direção a 3%, no caso de um pouco acima de 2%, mas consolidando uma previsão de ritmo de 3%, que é isso que estávamos, sim, dizendo, que entraríamos no ano de 2018 crescendo no ritmo forte. Estamos. E isso, na realidade, não se permitiu, então, há um tempo atrás, até revisar para cima a previsão de crescimento para 2018 de 3%. Então, estamos, sim, crescendo no ritmo forte, o que justifica essa previsão de 3% para 2018. O comentário sobre a renda per capita ter crescido apenas 0,2%. A renda per capita. Evidentemente que a questão da renda per capita tem todo um processo aí de defasagem, etc., e de crescimento normal, crescimento populacional. Saímos de uma recessão fortíssima. Então, é normal que tenha aí algum efeito defasado. Mas a renda per capita vai reagir de acordo com o PIB. Quer dizer, houve um crescimento modesto do PIB, saiu de menos 3,5%, de uma queda. Então, tem muito efeito ainda dessa queda anterior, e depois crescendo na margem ainda 1%, depois de cair 3,5%, e agora certamente esperamos um crescimento, sim, da renda per capita agora em 2018, com um crescimento aí sim robusto, sólido durante o ano todo de 3%. Bom dia, ministro. Alguns pontos aqui. Tem alguns fatores que o mercado ainda está considerando nos ativos, como as eleições, aumento de juros nos Estados Unidos. Isso não pode gerar mais tensão no Brasil, impactar o crescimento, limitar de certa forma. O consumo do governo em queda pelo terceiro ano, e com esse teto de gastos, isso não pode também conter o PIB nos próximos anos? Você acha que o mercado vai ocupar esse espaço? A ausência da reforma da Previdência não pode ter algum impacto pela confiança? Assim como o senhor, talvez se candidatando à presidência da República, e deixando o Ministério da Fazenda no resto desse ano. E apesar da queda dos juros, o crédito caiu pelo segundo ano seguido, em 2017. O governo vai fazer alguma coisa para que os bancos liberem mais crédito, vai conversar com eles, fazer algum tipo de pressão? É isso. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, uma a uma. Apenas repetindo uma a uma para ficar claro aí para quem está vendo. Então a sua primeira, vamos só nela. Então, vamos focalizar nisso, depois eu vou para a segunda. Porque se não eu vou responder às quatro, não fica tão claro. Em relação à primeira, começou com a taxa de juros americana. O movimento de subida de juros nos Estados Unidos realmente impacta a economia americana e a economia no mundo inteiro. é um movimento esperado, não é um movimento surpreendente, não é algo que deverá ou deveria causar ondas de choque que pudesse prejudicar a atividade econômica nos Estados Unidos e no mundo. Na realidade, é um movimento necessário, não é? O risco seria o contrário. Se o Banco Central americano não subisse as taxas de juros lá. Quando a atividade econômica está muito acelerada nos Estados Unidos, porque eles saíram da crise, não atravessaram esta crise que nós atravessamos aqui no Brasil, final de 14, 15 e 16. Porque essa crise aqui não teve fator internacional, a crise nacional de 15 e 16, como eu já disse várias vezes, teve fatores domésticos, brasileiros, não é? A economia internacional estava crescendo nesse período, nos Estados Unidos também. E a economia americana, por exemplo, está acelerada em uma taxa de desemprego baixa, abaixo de 5%, que é considerado nos Estados Unidos um pleno emprego, praticamente. Então, o que acontece? Se o FED não sobe a taxa de juros, nós poderíamos ter superaquecimento, criação de bolhas, e sabemos o efeito que dá na economia, estouro de bolhas. Então, na realidade, eu estaria muito preocupado se o FED estivesse dizendo que não ia subir a taxa de juros. Aí eu estaria preocupado, porque aí nós poderíamos ter um superaquecimento nos Estados Unidos, estouro de bolhas. O segredo é esse movimento ser feito na hora certa, no montante certo, gradualmente, exatamente, para conseguir controlar o crescimento a uma taxa sustentável, sem gerar turbulência ou sem gerar acidente. Para isso, ele não pode esperar demais. Ele tem que começar na hora certa. O risco aí que estava se preocupando com os Estados Unidos é o contrário, é que eles demorassem demais a começar a subir e isso gerasse criação de bolha. Isso, destino artigos, inclusive, mesmo quando eu estive na reunião do FMI lá em Washington a última vez, a discussão, o risco, que era exatamente o risco de que pudesse haver aí algum tipo de superaquecimento em função exatamente dessa questão da política brasileira, não só americana, mas também da Europa e também, de uma certa maneira, o Japão. Mas todos esses bancos centrais estão já sinalizando que vão evitar que isso aconteça. Em relação às eleições brasileiras, é normal, o que se pode fazer e que está sendo feito é solidificar e fazer o trabalho correto da economia brasileira. Quer dizer, nós estamos entrando numa eleitoral com a inflação controlada, com a taxa de juros baixa, com o país crescendo, a situação fiscal de curto prazo absolutamente controlada, um orçamento dentro do teto cumprido melhor do que a meta, inclusive, 2017, 2018 na meta e cumprindo o teto. Agora, evidentemente, à frente será necessária, sim, a reforma da Previdência. Mas o fato é que o país está bem estruturado, crescendo, etc., e preparado para o processo eleitoral. Agora, evidentemente, como já foi mencionado pelas agências de rating, não há dúvida de que se houver sinalizações muito fortes de que um possível ganhador das eleições para voltar atrás e não fazer as reformas, ou procurar voltar atrás nas reformas feitas, ou não prosseguir nesta trajetória, evidentemente isso vai gerar, sim, turbulência na economia. Quando? Como? Vai depender desta evolução. Isso é absolutamente normal e seria surpreendente se fosse o contrário. Mas o fato é que a economia está sólida, está crescendo, e com fundamentos sólidos, e a não ser alguma coisa nesse sentido, tudo deve prosseguir novamente. Segunda pergunta? O consumo do governo limitado. Exatamente. O consumo do governo, de fato, foi menor do que o consumo das famílias, o que é o óbvio, tem que ser por conta, exatamente, do teto de gastos. Segunda previsão que nós temos, inclusive, em 10 anos, o tamanho do governo na economia, com o percentual do PIB, vai cair. O governo cresceu muito no Brasil nos últimos 20 anos. Ele cresceu aí de 10% do produto para quase 20%. E agora, com o teto, isso modera e, ao invés de continuar crescendo, cai um pouco. E se continuasse crescendo, ia até 25% do produto. E o fato de que vai cair um pouco é positivo para a economia, porque os dados indicam que, na medida em que o governo diminua um pouco a sua participação na economia, o governo basicamente gasta com consumo, porque o investimento público por limitações diversas é baixo, a despesa de corrente do governo não está levada, previdência, principalmente, etc. E outras despesas, inclusive obrigatórias. Então, o que acontece? No momento em que, principalmente com a reforma da previdência, isso for controlado, isso vai gerar mais recursos para investimento, mais recursos para consumo da população. E isso significa que o produto vai crescer mais. Então, isto é positivo para a economia como um todo. Isto é, de um lado, sim, diminui o consumo do governo, mas, de outro lado, aumenta o consumo, e, principalmente, o investimento do setor privado e da população. Terceira. O impacto da reforma da previdência não ter sido feito e o senhor possivelmente se candidatar à presidência na confiança. Não pode limar um pouco a confiança dos investidores? Olha, o importante da reforma da previdência é que haja uma confiança de que ela será votada e aprovada. O problema criado pela atual trajetória das despesas da previdência é uma questão de longo prazo. Existe algum efeito, sim, para 2019, mas é um efeito controlável. Cálculos aí preliminares, o cálculo mais conservador, cerca de 14 bilhões, pode chegar a 18, na pior hipótese. Mas o fato concreto é que isto pode ser barajado dentro do orçamento. Agora, evidentemente que a previdência, sim, vai ter um efeito muito grande nos anos seguintes. Aí sim, se nós olharmos aí, em 10 anos o efeito já é substancial, é forte na economia. E o déficit público aí sobra, de fato, muito e aí começa a gerar problemas relativamente graves. Hoje ocupa a previdência um pouco mais de 50% do orçamento em 2017. Isso subirá, se nada foi feito, para 80% do orçamento. Isso é sustentável. Então, de fato, agora, no momento em que existir uma confiança de que vai ser aprovado, vai ser aprovado, terminada a intervenção no Rio, seja ainda esse ano, seja o ano que vem, já no próximo governo, eu acho que as pessoas, a economia, a confiança está sendo mantida, o país está crescendo e existe uma expectativa de que a previdência precisa ser votada e será votada. Muito bem, agora, como eu disse, se existir um candidato que está liderando e parece que vai ganhar e dizer que não vai fazer e vai desfazer algumas outras coisas que foram feitas, como eu já disse, aí haverá, sim, uma queda de confiança. O impacto de o senhor é isso aí como candidato na confiança e é isso aí, né, o senhor é considerado aí a âncora da equipe econômica que toca as reformas? Olha, e a questão de candidatura, eu já disse várias vezes que eu vou tomar a decisão dentro de aproximadamente 30 dias e a partir daí vamos, de fato, começar a olhar sobre esse ponto de vista. No momento eu estou olhando com o ponto de vista de ministro da Fazenda, eu estou aqui na função, estou trabalhando aqui 7% do meu tempo, focado aqui no Ministério e vamos continuar nessa linha de ação. Portanto, é muito importante, de fato, que nós consigamos consolidar o crescimento do Brasil, a criação de emprego, etc., nesta trajetória para este ano. Depois, se eu, porventura, decidir sair do Ministério para ser candidato a Presidente da República, aí é outra história. Aí, como eu disse, durante o correio do ano, conforme, inclusive, foi a sua pergunta anterior, a confiança vai começar cada vez a ser mais influenciada pelas perspectivas do que fará o próximo presidente. Portanto, na realidade, vai depender muito mais depois do que vão dizer as pesquisas. Não agora, porque é prematuro, não quer dizer muita coisa, mas pesquisas aí no meio do ano, já no início do segundo semestre, indicando qual é o comportamento da eleição. Aí, sim, nós vamos ver o comportamento da confiança pode ser impactada. E, evidentemente, com o resultado da eleição, não tem dúvida. Ministro, bom dia. Oi. Marcela Aires da Reuters, eu queria insistir um pouco na pergunta do meu colega, Fábio Gramer. O senhor havia mencionado diversas vezes que a gente entraria em 2018 crescendo ao ritmo de 3%. No entanto, esse ritmo atual é de 2%. Então, o que exatamente decepcionou na performance do PIB no quarto trimestre? Quais fatores vieram abaixo do que a equipe econômica esperava? Em segundo lugar, a agropecuária teve um papel central na economia no ano passado. Qual que é a expectativa para esse setor em 2018, dado que no quarto trimestre a performance também foi bem mais tímida? O ponto-chave aí que você, inclusive, já mencionou, como eu disse, são os diversos componentes do produto. E por isso é que eu digo que o componente trimestral, especificamente, é sujeito a uma série de variações, de que ele pode ser um pouco acima, um pouco abaixo daquilo que estava sendo previsto como ritmo. O que eu sempre disse é que entraríamos no início, no 2018, crescendo a um ritmo forte de 3%, e com a sinalização forte, portanto, de crescimento de 3% em 2018, isso está acontecendo. A questão do PIB do último trimestre, ele foi muito influenciado, sim, como você, inclusive, já adiantou, pela questão da produção agrícola. Como existe o problema da safra, entre safra, etc., existe, sim, é um fato, uma dificuldade muito grande de levar em conta os efeitos sazonais na agricultura brasileira. Porque a cultura brasileira é um componente muito importante do produto, é uma agricultura que tem alguns produtos que são parte importante, seja soja, seja milho, etc., e, portanto, as variações na colheta e no período, etc., da agricultura tem um impacto grande do PIB, e, portanto, é o maior responsável por essa questão do último trimestre, quando houve, comparado, inclusive, na comparação interanual, houve aí uma queda do produto agrícola. Por quê? Para compensar um crescimento muito forte no início do ano, exatamente por uma questão aí de safra. Portanto, o importante é dizer que o crescimento do ano está dentro das nossas previsões, porque isso é que é importante, não está sujeito a essas variações durante o ano, cresceu muito aqui, cresceu menos ali, a agricultura, um setor ou outro, mas o produto, como um todo, cresceu 1% esse ano e está entrando ritmo forte em 2018. Qual a expectativa para a agropecuária em 2018? É forte, é de uma outra safra recorde. Mas, de novo, a agropecuária depende de uma série de coisas, clima, colheta, etc., chuva, na hora certa, tudo isso. Agora, a área plantada continua em expansão. Isso é que é o maior elemento. Então, a expectativa forte. Oi, ministro. Maia Elida, Folha de São Paulo. Eu tenho duas perguntas. Em primeiro lugar, saber como está o projeto de autonomia do Banco Central, que entrou na pauta prioritária de vocês. Vocês estão se reunindo, o senhor e o presidente do Banco Central, com o presidente Temer, para debater esse assunto. Eu queria saber o que o senhor pode falar a respeito. E outra pergunta é o seguinte. O levantamento da OCDE, apresentado ontem, fala que o BNDES, o papel do BNDES como indutor do investimento de longo prazo, deveria ser reduzido. Eles até propõem que o BNDES deveria se concentrar em startups. O presidente do Banco Central já falou algo parecido também, que o BNDES deveria ter como papel pequenas e médias empresas. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito disso. E como estimular investimento de longo prazo na economia brasileira? Porque é um dos grandes problemas, segundo o relatório da OCDE também. Bom, não. Em relação, em primeiro lugar, à autonomia do Banco Central, o projeto está em andamento. É um projeto muito importante, evidentemente. Um projeto que nós estamos discutindo qual seria o formato adequado para o Brasil. Então, um projeto que envolve qual é o mandato exatamente do Banco Central, como já houve aí uma discussão dentro das diversas experiências do Banco Central do mundo, considerando-se que o Banco Central tem um instrumento, que é o instrumento da taxa de juros e do combate à inflação. Então, tem aí diversas maneiras de colocar isto num projeto de lei de autonomia do Banco Central. O importante é que o Banco Central tem que ter autonomia para perseguir o seu objetivo básico, que é controlar a inflação. A partir daí, com a inflação controlada e etc., o Banco Central assegura que dá a sua contribuição, não é a única, mas dá a sua contribuição para que o país possa crescer. Existe aí uma preocupação, uma preocupação que muitas vezes existe em vários lugares do mundo, e hoje se discute um pouco, a preocupação do Banco Central é exagerar no controle da inflação e prejudicar o crescimento. A resposta a isto é muito simples. O regime de metas de inflação já prevê isso, na medida em que ele estabelece uma meta e um intervalo de tolerância para cima e para baixo. Quer dizer, o Banco Central tem um intervalo de tolerância, onde ele tem que perseguir a inflação dentro daquela faixa da meta. Ele não é que ele vai perseguir uma inflação abaixo. Isso já resolve esta preocupação. E fala, bom, mas e quando acontecer de ser abaixo do piso da meta, como inclusive foi o caso do ano passado? Bom, aí o Banco Central escreve uma carta ao ministro da Fazenda, como aconteceu, e que nós estamos propondo no novo projeto que teve a ser o Conselho Monetário Nacional, possivelmente, não está definido isso ainda, mas agora o ministro da Fazenda. E eu então tenho que analisar, como analisei, o porquê que a inflação foi abaixo do piso quando o Banco Central tinha feito toda a sua modelagem para estar dentro da meta. Aí foi uma questão de uma queda forte de preço de alimentos. E aí é totalmente compreensível e aceitável que a inflação esteja abaixo do piso. Para isso existe esse mecanismo de havendo um movimento, uma inflação abaixo ou do piso ou acima do teto. E por alguma razão, o Banco Central tem que explicar para saber se tem algum fator desse tipo de choque de preços positivo, como foi nesse caso, para baixo ou negativo, se for para cima. Em resumo, o projeto está indo bem, estamos discutindo tecnicamente, corretamente, tudo isso, e agora, evidentemente, a apresentação de um projeto é aprovação para o Congresso Nacional, o SEU. É um processo mais longo, diferente, o Congresso Nacional Soberano vai discutir isso no seu devido tempo, etc. Em relação à questão da OCDE, é um objeto de conversas muito longas que nós tivemos com a OCDE, nas reuniões da OCDE, etc., e durante a confecção do relatório e também ontem. O que a OCDE está dizendo é exatamente aquilo que o Banco Central também está dizendo, era um tempo que nós precisamos reforçar o mercado de capitais do Brasil. E nós também temos dito isso quando fizemos o lançamento, inclusive, da lei imobiliária garantida e a própria estabilização da economia brasileira, a questão fiscal sob controle, tudo isso. Por quê? Porque é fundamental que o mercado de capitais brasileiro cresça. Mas quais são as condições para isso? Isto é, como o mercado de capitais vai poder ocupar o seu espaço para que o investimento de longo prazo não dependa só do BNDES? É esse o ponto. Para não ficar só dependendo do BNDES e o que o BNDES não dependa apenas de financiamento do Tesouro Nacional.